Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Voltamos a falar ao vivo aqui da minha Clito Bastia. Nesse momento, a maca já saiu, a moça estava lá. Deixa eu voltar aqui. A moça estava lá, o bombeiro colocou ela na maca e ela foi trazida até a máquina da composição aqui da LL, que vai retornar até Silvânia, onde o SAMU vai pegá-la e conduzi-la lá para o Hospital Carlos Fernando Malzoni para o ponto de socorro. Aparentemente, a princípio, as lesões eram leves, apesar da forma como ficou o carro. Dá uma olhada. Foi impressionante, foi um acidente impressionante. Nós vamos trazer mais informações quando a matéria for repostada, para você assistir, você que não está vendo ao vivo com a gente, mas está vendo pelo YouTube. Quando a gente repostar a matéria, a gente já traz o nome dela certinho, a identificação, o que aconteceu, como aconteceu e o estado de saúde dela. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Process, ao vivo.